São 43 anos de apoio constante aos homens que vestem de verde e branco. A juventude leonina celebrou o 43º aniversário, com um jantar de gala onde não podiam faltar alguns dos protagonistas que mais do que ninguém sentem a força de uma claque incansável. Fico muito feliz pelo convite. Costumo dizer que é um jogador a mais dentro de campo. A ajuda deles é muito importante para a gente. É o que nos impulsiona, que nos motiva, que nos dá força para estar entrando dentro de campo e dando a vida. E estamos juntos. Para mim, que estou no Sporting há 11 anos, sabemos que a Juventude é uma das grandes claques do Sporting. E quando vou ao estádio ver o Sporting jogar e ver o apoio que a Juventude faz à equipa, acho muito importante. Já estou no clube há 22 anos, ou seja, já temos uma história longa. Já passámos por muitos momentos de grande celebração. Já passámos por outros momentos não tão bons, mas o futebol é isto mesmo, são as emoções. Mas o mais importante é que eles têm estado sempre presentes, têm-nos apoiado. Nós também tentamos dignificar a camisola que vestimos, de forma a merecemos o seu apoio. E acima de tudo, acho que esta comunhão tem que existir, a entrega, a dedicação por parte de quem joga, de quem treina, de quem dá treinos, e o apoio de quem está de fora. E penso que isso tem vindo a acontecer ao longo dos anos. Esperamos que continue assim por muito mais anos, porque isto é a grandeza do Sporting do Portugal. Isto é muito importante. Sei eu e sabe que é frequente, muitas vezes, o João Rostra. Portantíssimo. Um veículo gigante para... nos catapulta muitas vezes para a vitória. E este também é, no fundo, uma forma de agradecimento que nós temos para eles. Um agradecimento aos que nunca ficam em casa e ao homem que há mais de 20 anos se dedica à juventude leonina e ao apoio incondicional ao Sporting Clube de Portugal. 43 anos de história, com muito amor, muita paixão. E hoje conseguimos bater o recorde. Vamos por aqui 450 pessoas. É inédito na história da CLAC. Como eu tenho sempre referido, que isto é mais que uma família. Por isso é mais um motivo aqui. Por tudo o que estamos a passar, e faço mais um apelo para o alinhão de todos os sócios. E está aqui demonstrado. Em clima de festa, jogadores e CLAC conviveram em mais uma noite de grande Sportingismo.